Música Olá pessoal, nós já conversamos com a Joaninha que esteve aqui no programa hoje Ela e o Zequinha aprontando algumas coisas, né? Apresentaram o programa no meu lugar, mas tudo bem Zequinha, fui te procurar onde é que tu andavas Eu estou com vergonha, Tia Verinha Vergonha? Vergonha do quê? Eu estava, assim, lá atrás, escondido, porque eu apresentei o programa no teu lugar, Tia Verinha Eu fiquei com uma vergonha É, eu acho que a última coisa que falta para vocês é vergonha Eu vi vocês dois aqui apresentando, contando história Mas eu não me importo, não, porque eu gosto muito de criança, tipo Neco Eu fiquei feliz de ver que vocês gostam do nosso programa Mas vocês dois estavam falando do CTG Tu e a Joaninha, não é isso, Zequinha? É, nós estávamos falando, assim, que lá no CTG nós podemos fazer muita coisa E a Joaninha estava falando do fogão gaúcho, né, Tia Verinha? Isso, tu estava falando Tu conhece o fogão gaúcho? Eu conheço, eu já dancei lá uma vez E sabe que tem muitas coisas que nós fazemos lá Eu gosto das brincadeiras Tem uma moça lá, que é a instrutora, Tia Verinha E ela ensinou uma brincadeira bem legal É mesmo? Que brincadeira tu aprendeu lá no CTG? Conta pra nós, quem sabe, num outro programa nós vamos confeccionar essas brincadeiras Tia Verinha é muito show É o pé de lata Cavalinho, pula corda, ovo choco, peteca, bruxinhas de pano Mas o que eu mais, 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 mais gostei foi do pé de lata Eu também gosto do pé de lata É feito com latas de sucata e corda E a gente pode caminhar e ficar mais alto, né? Isso, isso, Tia Verinha E aí cada vez que a gente anda faz toque, 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 toque Então eu vou fazer o seguinte Eu vou combinar com o pessoal do programa E aí num outro dia eu vou trazer as sucatas Vou trazer todo o material Vou ensinar como se confecciona E aí nós vamos confeccionar um e vamos brincar aqui O que que tu acha? Muito legal, Tia Verinha Muito legal E aí também eu queria brincar de peteca Ah, eu também gosto de brincar de peteca Tu sabe explicar como é que é peteca? Eu sei A peteca tem uma base bem sólida assim Pode ser feita em couro, em tecido E dentro vai areia pra ficar pesado E em cima vai penas Penas de galinha São aquelas penas que a gente pinta, Tia Verinha, fica bem colorido E aí a gente bate com a palma da mão E ela vai lá em cima e volta É muito divertido E a gente joga pra um amiguinho E ele joga de volta É muito, muito bom de brincar Eu gosto, gosto dessas brincadeiras Que a gente pode interagir com os colegas E a gente pode chamar a Joaninha Pode chamar o Zequinha O Joãozinho, lembra do Joãozinho? A Mirna Eu lembro da Mirna É, e aí nós vamos chamar todo esse pessoal E vamos convidar os nossos amiguinhos pra confeccionar E depois brincar É uma boa ideia, não é? É, uma ideia muito boa, Tia Verinha E aí a gente podia cantar também É mesmo Eu gosto de brincadeira de roda Sabe qual brincadeira que eu mais, mais gosto? Não, qual que é, Tia Verinha? É o meu belo castelo, matatira tirarei Tu conhece? Eu conheço É aquele que a gente ganha brinquedo? É, ganha não, né? É de continha Só na brincadeira A gente faz de conta que dá um brinquedo pra criança E ela aceita Ou um presente Mas é só de continha, né? Já pensou? Se todo mundo ficar esperando um presente É mesmo, Tia Verinha Esqueci de falar Eu sei que é de continha Mas é muito divertido A gente podia brincar hoje, Tia Verinha Não Hoje não vai dar Não vai dar por dois motivos Primeiro porque tu e a Joaninha juntos Sabe que dá bagunça, né? Então Eu vou marcar com todos os amiguinhos A gente vem aqui pro estúdio Faz uma brincadeira Come um pinhão O que tu acha de comer pinhão? Muito bom! Ah Toma um chimarrão Muito bom! Agora Eu tenho que terminar com o programa Eu preciso preparar outras coisas Para um outro dia E eu agradeço A presença de vocês O bloco que vocês Prepararam Apresentaram Estava bem bonitinho, tá bom? Então tá, Tia Verinha Mas me prometam uma coisa Jamais eu quero bagunça aqui no estúdio Tá certo? Tá bom Eu prometo Então tá E nós voltamos um outro dia Com esses bagunceiros aqui Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri